Le Colline e Son in Fiore e As Colinas Estão em Flor é uma peça musical composta por Mogol que já tivemos a oportunidade de também escutar outros temas Calibi, Renato, Anglione e Carlo Donnida é uma canção com assinatura de Vilma Gois que foi publicada em janeiro de 1965 a música foi apresentada no Festival de Saint-Rémy de 1965 junto com os New Christy Mindstrels que ficou em 9º lugar na classificação final mas foi considerada a vencedora moral É já passado quase um ano da quando sei partito ricordo quello che m'hai detto il giorno che tu m'hai lasciato ti amo tanto vorrei restare scordarmi di partire mas não é giusto não sou nessuno per te diventerão qualcuno amore ritorna le colline sono in fiore amore 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 ritorna non importa non fa niente se tu non sei diventato o mais importante, porque você é importante para mim. Um dia é longo, é um ano, é longo da morir, penso a aquilo que me書ou, e eu tanto calor dentro do coração. Tudo bem, eu sempre penso, e espero de voltar um dia ou outro. Esta fortuna deve decidir se é arrivare. Amor, me torna, as caixas são em fior, e eu, amore, estou morrendo de dolor. Amor, me torna, não importa, não fa nada, se você não é diventado mais importante, porque isso é importante para mim. Amor, me torna, me torna também. A Arca de Noé é uma música de 1970, composta por Sérgio Indrigo. A música estreou-se na 20ª edição do Festival de Música de São Remo, com a dupla Performance de Indrigo e Vanzanici, e ficou em 3º lugar. A Arca de Noé foi um sucesso comercial, ocupando 3º lugar na Parada de Sucessos Italiana, e tornando-se um clássico durador. Também foi elogiada pela crítica, com o crítico musical do Corriero de la Sera, Vicenzo Buonassissi, descrevendo-a como a única música do Festival de São Remo, que tentou dizer algo novo, tocar questões abertas para a consciência das pessoas de hoje. A Arca de Noé é uma música do Corriero de la Sera com a espiaggia de conchigliamorte. Nela noite uma estela de acceio confonde o marinaio, strisce bianche no céu azul, para encantar e fazer sofrer os bambinos. A luna é plena de bandas e sem vento, que fatica a ser um homem. A partirá, a nave partirá, a onde chegará, isto não se sabe, será como a Arca de Noé, o cano, o gato, eu e você. Um toro é disteso, a sabbia, o seu cuore perde, é que rosene. A ogni curva, um cavalo de latta, distrugge o cavaliere. Terra é mar, polvere bianca, uma cidade se é perdida no deserto, a casa é vazia, não espera mais ninguém, que fatica a ser um homem. E partirá, a nave partirá, a nave partirá, onde chegará, isto não se sabe, será como a Arca de Noé, o cano, o gato, o gato, o gato, eu e você. Partirá, a nave partirá, onde chegará, isto não se sabe, será como a Arca de Noé, o gato, o gato, eu e você. Partirá, a nave partirá, onde chegará, isto não se sabe, será como a Arca de Noé, o gato, o gato, o gato, eu e você. Partirá, a nave partirá, onde chegará, isto não se sabe, será como a Arca de Noé, e o caro, o gato, o gato, eu e você. Ricardo del Turco, nascido em 7 de setembro de 1939, é um cantor e compositor italiano, nascido em Fiesseole. A sua canção Luglio liderou a parada italiana de singles da Parada de Sucessos por duas semanas em julho de 1968, vendendo mais de 500 mil cópias. A música de Luglio foi comercializada em toda a Europa e foi lançada no Reino Unido como I'm Gonna Try pelos tremors, mas a música teve uma resposta morna. A música foi então oferecida a Herman Sermitt, que usaram para a música Something's Happening. A canção alcançou o 6º lugar no top do Reino Unido. A música de Luglio 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 Luglio A música de 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 Luglio